É um dia especial, não apenas por ser uma terapia importantíssima e inovadora no campo das terapias celulares, não apenas pela redução de 10 vezes do custo dos tratamentos hoje disponíveis, mas significa multiplicar por 10 vezes o acesso a essa terapia. Eu acho que quando a gente cela uma parceria desse tipo, Ministério da Saúde, Fiocruz, que acredita na transferência de tecnologia e que nós temos capacidade de absorvê-la, quando a gente usa toda a potencialidade que a gente desenvolveu ao longo dos anos no tratamento de pacientes com terapias sofisticadas, a gente consegue transformar o sonho em realidade, a gente consegue dar acesso. Estamos aqui no alinhamento perfeito, numa forte conexão, buscando a partir da nossa posição enquanto laboratório público, fortalecer a base industrial do Brasil com base científica e tecnológica. Para mim, essa plataforma é uma típica iniciativa que vai envolver muitos atores aqui no Brasil e também no exterior. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti